Você já se perguntou como seria se você pudesse ver o mundo espiritual com seus próprios olhos? Existem muitas pessoas que contaram já terem visto figuras estranhas aparecendo bem na sua frente. Muitos contam que já viram essas criaturas até mesmo dentro do seu quarto e elas são de várias formas e tamanhos. Alguns já relataram ter visto um cachorro preto, outros viram bichos bem estranhos com muitos braços, asas, pernas, garras e dentes. Mas se eu te disser que essas criaturas realmente existem e fazem parte do mundo espiritual, talvez você não saiba, mas o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como seria a experiência de abrir os seus olhos e começar a ver o mundo espiritual ao seu redor. Eu garanto que você vai se surpreender com a revelação que eu vou fazer, então fica comigo até o final do vídeo, ok? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Está vendo esse botão vermelho, inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo? Clica nele e depois vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, para você receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Nós cristãos acreditamos que existe um mundo físico, que é visível e palpável. E também existe o mundo espiritual, onde nós não podemos ver e nem tocar. E esse é o lugar onde habitam os seres espirituais. Se você ainda não sabe, existe uma quantidade enorme de seres espirituais, da mesma forma que nós temos uma grande quantidade de seres no mundo físico. Os cientistas afirmam que existem quase 9 milhões de espécies de seres vivos em todo o mundo. Agora, você consegue imaginar uma quantidade assim no mundo espiritual? Muitos acham que existem somente alguns anjos e demônios, mas a verdade é que nós estamos falando de um reino. Um reino é um lugar de autoridades e poderes. Então podemos afirmar que o reino espiritual possui milhões de espíritos que governam e tem poderes sobrenaturais. E tudo o que acontece no mundo espiritual causa efeitos aqui na Terra. E da mesma forma, o que nós fazemos aqui interfere no mundo espiritual. Eu sei que muitas pessoas imaginam o mundo espiritual como algo assustador e terrível. Elas imaginam bichos e criaturas estranhas andando e correndo por toda a parte. Mas você sabia que o mundo espiritual está localizado bem à sua frente? Eu sei que essa verdade pode te assustar, mas é uma realidade que nós não podemos fingir que não existe. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 6, o versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia nos revela que existem categorias de poder e autoridade no mundo espiritual. Isso quer dizer que tanto anjos como demônios carregam títulos de príncipes e potestades, que são títulos dados de acordo com a sua função. Uns têm poderes maiores que os outros, enquanto uns têm poderes menores que os outros. E a primeira autoridade maligna que nós podemos encontrar na Bíblia está revelada no Novo Testamento e se chama Beuzebú, o príncipe dos demônios. A Bíblia conta que quando Jesus estava operando milagres e as pessoas ao seu redor não creram que ele poderia fazer aquilo por conta própria, as pessoas começaram a falar que Jesus estava usando os poderes do demônio Beuzebú. Beuzebú é outro nome dado para Satanás, mas esse nome também pode ser encontrado na Bíblia como Baalzebub, o deus de Ekron. Ekron é uma cidade localizada no sudoeste de Canaã e os teólogos afirmam que Baalzebub seria um demônio no comando dessa cidade que tem poderes de cura. Isso está revelado no livro de 2ª reis, capítulo 1, quando Asaquias tentou se comunicar com esse demônio para que ele fosse curado de suas feridas. Alguns teólogos acreditam que Baalzebub significa que esse demônio é o senhor das moscas, ou o senhor do esterco. A aparência desse demônio, então, seria como de uma mosca? Parece simples demais pensar que um demônio adotaria a identidade de uma mosca para aparecer neste mundo físico, mas essa ideia também não parece impossível, já que dificilmente uma mosca assustaria qualquer pessoa. E se tem uma coisa que o inimigo quer, é se aproximar de nós mesmo sem que a gente saiba. E outro príncipe de demônios que podemos encontrar na Bíblia está no livro de Daniel. Daniel era um homem muito consagrado que orava muito a Deus e o senhor mandava a resposta através de anjos. E certa vez, o anjo que trazia as respostas de Deus foi impedido pelo demônio que tinha o título de príncipe da Pérsia. Veja o que está escrito. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Nessa passagem da Bíblia, fica muito claro que anjos e demônios estão em constantes lutas uns com os outros. E nós também, quando nós oramos, ficamos de cara com o inimigo, tentando impedir as respostas de Deus chegar até nós. Por isso é tão importante nós perseverarmos em oração. E existe uma outra categoria de demônios que carregam o título de rei. A Bíblia nos alertou sobre o reinado das trevas, sobre os governos e autoridades espirituais do maligno. Eles estão controlando não somente o que acontece no mundo espiritual, como também no mundo físico. Essas criaturas demoníacas sempre usam pessoas que estão longe de Deus, que dão brechas através de pecados e fazem com que os outros também se afastem de Deus. Mas a boa notícia é que se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos do lado do vencedor. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que não há nada neste mundo, nem os poderes nem autoridades demoníacas, que poderão nos separar do amor de Deus. Eu sei que você pode estar assustado com essas descrições de demônios, mas eu quero te falar que assim como existe um reinado do mal, também existe um reinado de anjos. E um desses anjos se chama Serafim. O Serafim é um anjo de Deus e é citado na Bíblia por diversas vezes. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 6, o versículo 2. Acima deles estavam Serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E um outro tipo de anjo descrito na Bíblia é o anjo querubim. Geralmente esses anjos desempenham a função de guardar e proteger. E de acordo com a Bíblia, os querubins são conhecidos por serem anjos guardiões. Lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 24, diz que Deus colocou anjos querubins no jardim do Éden com uma espada flamejante para proteger a árvore da vida. Mas como seria a aparência deles? A Bíblia nos revela em Ezequiel capítulo 10, que eles têm quatro rostos. Um rosto que era o seu próprio, o segundo rosto o de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Um anjo com espadas de fogo que se movem com quatro rostos. Parece uma visão e tanto, não é verdade? O trabalho dos querubins é proteger tudo aquilo que Deus ordena e a aparência deles pode até assustar um pouco, mas tenha certeza que se foi Deus que mandou, não tem por que ter medo. E uma outra categoria do reinado dos anjos é o de arcanjo. Um desses arcanjos descritos na Bíblia é Miguel. Ele é considerado um arcanjo guerreiro. Quando o príncipe da Pérsia tentou impedir o anjo de enviar a mensagem para Daniel, Miguel foi quem prestou socorro ao anjo mensageiro e acabou com a festa do inimigo. E você pode até se perguntar, se nós estamos falando de um mundo espiritual que não podemos ver, as pessoas que falam que viram essas criaturas na sua frente estão mentindo? Não necessariamente, irmãos. É claro que muitos inventam as coisas, muitos contam algo que não viram. Mas na Bíblia, muitos conseguiram enxergar o que acontece no mundo espiritual. E se aconteceu no passado, nada impede de também acontecer nos dias de hoje. Por exemplo, o profeta Eliseu e um dos seus servos foram um dos privilegiados na Bíblia que puderam ver com seus próprios olhos. A Bíblia conta que quando o exército sírio foi enviado para prender Eliseu, os servos dele ficaram com medo porque viram no mundo físico um grande exército se aproximando. Mas Eliseu estava muito tranquilo porque ele, ao contrário dos outros, podia ver o mundo espiritual. Ele já tinha visto com seus próprios olhos que ele estava sendo protegido por um exército espiritual e orou para que Deus revelasse também a um dos seus servos. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército da Síria estava se aproximando com cavalos e carruagens no mundo físico, mas o exército no mundo espiritual em volta de Eliseu eram cavalos e carros de fogo. Nós podemos afirmar então com este versículo que o mundo espiritual pode ter a presença de muitas coisas que são do nosso mundo físico. Se a Bíblia fala de cavalos e carruagens, mas cobertos com fogo, com certeza o mundo espiritual pode ser muito parecido com o mundo que nós podemos enxergar, porém com fogos e outros elementos de poder. E será que você estaria preparado para testemunhar essas coisas? Irmãos, nós podemos influenciar o mundo espiritual através da nossa oração. E é por isso que a Bíblia nos orienta a orar em todo o tempo. A Bíblia diz que Deus é espírito e Ele está sentado no trono acima de todos os outros. Mas ela também diz que Deus está com aqueles que têm um coração quebrantado, um coração arrependido. Ele pode estar em todos os lugares e mesmo que você não esteja vendo, creia que o Senhor está aí para te proteger e te dar respostas. Se o seu coração estiver ligado no Senhor, a quantidade de demônios que tentarem te atacar vão ter que fugir. Por isso, não desanime, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você não precisa ver os demônios que tomam formas de vários objetos e animais para acreditar que eles são reais. E é por esse motivo que Deus permite que a maioria das pessoas não vejam o mundo espiritual. O que Deus espera de nós é que nós olhemos para Jesus e nos concentremos em obedecer a Sua Palavra. Eu sei que muitas pessoas focam tanto em querer desvendar o mundo espiritual que elas se esquecem de pregar o Evangelho da Salvação e começam até mesmo a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Por isso, irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que até Satanás se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, sempre tome muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve e sempre se apoie na Palavra de Deus. Amém? Irmãos, como é bom estudarmos o que a Palavra de Deus nos revela sobre as coisas que estão ao nosso redor, não é verdade? Nós não precisamos ter medo e nem ficarmos preocupados, porque o próprio Deus ordena os anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, conforme está escrito no Salmo noventa e um. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.